Aqui tem, aqui tem China Show, aqui tem gente, final de ano, época de Réveillon e essa época é pra você vir aqui comprar os seus fogos. Eles tem, gente, todos os tamanhos, é pra você fazer um show lindíssimo na sua casa ou pra quem quer soltar só aquele rojãozinho à meia-noite. Aqui você vai encontrar todos os tipos com preço muito legal. Você encontra aqui mais barato do que você encontra na 25 de março. Você tem que vir pra cá correndo pra garantir os seus fogos agora de final de ano, tá? Não perde tempo. Réveillon é aqui na China Show, é aqui que você vai comprar todos os fogos de artifício pra fazer uma festa muito linda nessa entrada de 2014, tá? Não perde tempo, vem conferir. A China Show fica aqui na Avenida 11 de Agosto, número 272. Telefone daqui é 2440-4808. Gente, não perde tempo, vem pra cá correndo que aqui tem China Show.